Oi minhas princesas, tudo bem? Hoje o vídeo é em continuação a nossa série maquiagem para festa. Hoje eu fiz essa maquiagem aqui super facinha pra você que é convidada de um evento e não sabe o que usar com o seu look. Fiz essa make coringa que ela dá com todos os tons, pode ser qualquer cor que essa maquiagem vai dar certo. Assista até o final do vídeo pra você ver como que essa make é coringa. Eu espero muito, 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 muito que vocês gostem e vem comigo, bora começar. Então vamos começar? Hoje eu vou usar o corretivo como fixador de sombra. Passo em toda a pálpebra e depois eu dou batidinhas com o dedinho. Depois disso a gente vai pegar um pincel de esfumar e uma sombra café com leite. Esfuma em toda a pálpebra. Agora como transição eu vou usar esse blush da Mary Kay que eu tô adorando fazer transição com o tom de rosinha, gente. Eu tô amando muito! Vou passar ele no final do marrom e já vou dar aquela esfumadinha. Seu olho é muito fácil, vocês vão ver, gente. Muito fácil. Agora eu vou pegar a sombrinha iluminadora, passarente a sobrancelha. Agora eu vou pegar uma sombra marrom escura e colocar no canto externo. Isso mesmo, cantinho externo. Ó, aplica ela bem no canto externo. E agora a gente vai pegar um pincelzinho de esfumar. E vai esfumar essa borda. Essa maquiagem é fácil demais. Ó, esfuma. Com paciência. E ficou assim. Agora com o fixador de sombras, vou colocar no cantinho interno. Pra gente fazer um pontinho mais claro. Dedinho também dando batidinhas. E agora a gente vai aplicar uma sombra mais clara. Lembrando que todos os produtos utilizados vão estar lá no blog. Eu vou deixar o link aqui abaixo pra vocês. Agora a gente vai fazer o delineado. Você faz um delineado de médio a grosso. Porque a gente vai fazer um acabamento no final. Ó, faz o risquinho. Agora eu vou pegar essa sombra preta da Mary Kay. E vou colocar no final do delineado. E um pouquinho acima. Ó. Desse jeito. E agora a gente vai esfumar. Gente, tá acabando a maquiagem. Vocês acreditam? Esfuma bem. Esfuma, esfuma, esfuma. E agora a gente vai pra parte inferior. Vou aplicar um fixador de sombras. Vou colocar aquela sombrinha marrom do início. E também a sombrinha que é o blush. Na realidade, rosinha. Abaixo desse marrom, tá? Que fica uma transição bem bonita. Agora eu vou pegar um jumbo branco. Vou aplicar na linha d'água. Gente, já tá acabando essa maquiagem. Você acredita? Muita máscara de cílios. Muita, muita, muita. E olha como ficou. Eu amei o resultado. Agora opções de batom pra você. Ver qual você gosta. Qual que é o seu estilo. E arrase com essa maquiagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, meninas. Se vocês gostaram, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Deixar o seu like aqui pra mim. Me acompanhar nas redes sociais. Vou deixar o meu Instagram passando aqui. O Facebook do blog. E também o site do blog. Porque lá, a partir de hoje, eu vou deixar todos os materiais que a gente usou nos tutoriais de maquiagem. A partir de hoje, todos os materiais utilizados na make vai estar lá no blog. Pra ficar muito mais fácil pra vocês. Então não deixe de conferir. O link do blog é esse aqui embaixo. E eu espero muito que vocês gostem. Se inscrevam aqui. Deixem seu like pra você receber os próximos vídeos. Porque tá ficando super legal. Eu espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau. Tchau.